Você falou que seguiu aí uma carreira, depois ficou desempregado, chegou ali na barbearia, mas aí como que surge a Dom Barbeiro? Cara, eu sempre tive, eu vou falando em português, claro, eu nunca servi para trabalhar para os outros, eu sempre tive o desejo de empreender. E aí quando eu passei por esse momento de desemprego que eu fui fazer o curso de barbeiro, quando eu terminei o curso, eu preciso trabalhar, preciso fazer algo da minha vida com esse curso. Aí eu trabalhei em algumas barbearias daqui da cidade, trabalhei em uma em Campinas, pelo propósito de querer ficar mais próximo de casa, eu tentei algo aqui, consegui, trabalhei quase dois anos em uma barbearia daqui da cidade, bem tradicional, inclusive agradeço muito ao dono da barbearia que me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo na parte de barba, de atendimento ao cliente, e aprendi muito com ele. Aí entrou a pandemia, por se tratar de uma barbearia que atendia por ordem de chegada, quando começou a pandemia, que teve o fechamento de todas as lojas, a gente ficou sem cliente. Então a gente precisaria trabalhar em algum lugar que tivesse já um sistema adaptado de atendimento por agendamento. E aí eu procurei um outro espaço, e nesse outro espaço eu comecei a trabalhar o meu marketing, né, marketing pessoal e tal. E acabou que não deu certo nesse espaço pra onde eu fui, e eu já tinha uma carteira de cliente, tava trabalhando com a agenda cheia, e nessa época a minha esposa hoje, na época não era nem esposa, era namorada, né, falou, ah, tá na hora de você abrir uma sua barbearia. Você já tem a sua carteira, você atende bem, você conhece o pessoal, e vamos. Eu amo, inclusive eu queria mandar um beijo pra minha esposa dele, com certeza. Ela não tá assistindo ao vivo porque tá num curso em Campinas. Mas ela vai assistir a minha SC, tem que ter uma mulher ali junto, do lado, pra apoiar. Eu devo muito a ela, pelo empenho dela de me dar força, me dar... E ela te ajuda, né, até hoje. Muito, 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 muito. Digo que 80% das coisas é ela quem toma conta. E aí ela falou, não, tá na hora de você abrir a sua própria barbearia. A gente começou a procurar alguns lugares, e ela me mandou esse endereço onde a gente tá até hoje. Na época eu lembro que tinha um pé de goiaba na frente da barbearia lá. Eu olhava aquela foto e falava, ah, aqui não vai dar certo, velho. Um pé de goiaba na frente, não pode cortar, não pode nada, né. Não, não vai dar certo, escondido, não sei o que tem. Vamos tentar, vamos tentar. Aí a gente tentou, começamos do nada lá com uma cadeira, um espelho, uma tesoura, uma máquina e... No mesmo local que a gente tá hoje. Vai fazer três anos agora em novembro. Dia 20 de novembro a gente abriu.